De volta com o programa Encontro Marcado, nós estamos falando hoje com a secretária executiva do CONCID, Érica Seixa. Érica, nós estávamos falando com relação à associação entre consórcio CONCID e o MOB. E aí eu lhe interrompi e você conclui realmente o seu raciocínio. Neste momento de trabalho da rede de gestão compartilhada e da discussão de instrumentos consorciados de gestão, se aventou a possibilidade de uma associação, então, de prefeitos. Há cerca de 16 anos, a rede de gestão gestou a UMOB e nós tivemos na época como primeiro presidente da UMOB, o Dr. Saulo. Ela foi extinta, a rede de gestão compartilhada? Sim. Foi extinta? Após a criação da UMOB, se entendeu que esse papel da rede estava cumprido, né? E voltamos todos nós para as nossas instituições e a UMOB começou a andar, então, por conta própria. O primeiro presidente foi o Dr. Saulo, que era prefeito de Barreiras. Na época, foi um presidente convidado para compor o quadro e, desde então, a UMOB vem fazendo o seu papel. Alternando aí de presidente, né? E vem fazendo um excelente trabalho. O atual presidente da UMOB é Miguel, Miguel Crisosta, um prefeito de Riachão das Neves. E como, também de forma consorciada, passamos a trabalhar na gestão do ex-prefeito Humberto Santa Cruz, de Luiz Eduardo Magalhães. Ele, então, presidente da UMOB. E conhecendo a história da UMOB e a história da discussão dos consórcios públicos, que aconteceu há 16 anos atrás, ele resolve retomar o processo e, finalmente, tirar do papel o consórcio público do Oeste da Bahia. E, naquela época, em 2013, foi fundado o consórcio de saúde. O nosso consórcio de saúde foi o primeiro consórcio do Estado da Bahia. Funciona plenamente, né? Funciona. Funciona com algumas ações. Como o Estado da Bahia, hoje, tem um recorte, um modelo especial para consórcios de saúde, o consórcio intermunicipal de saúde do Oeste passou a ser, então, o consórcio de saúde com o governo do Estado como parceiro no outro recorte, né? No evolução de gestão. E o consórcio multifinalitário, que foi criado cerca de um ano e meio depois do de saúde, hoje tem com o presidente doutor Termosides Neto, o prefeito de Formosa do Rio Preto, cumpre seu papel de execução de políticas públicas regionais e de desenvolvimento territorial. Quem são os principais parceiros do CONCID? Jaime, de forma muito feliz, eu lhe digo que o nosso consórcio tem muitos parceiros e parceiros incríveis. Os mesmos parceiros que compunham a rede de gestão compartilhada, hoje são parceiros dos consórcios. Então, nós temos as universidades, o FOB, nosso braço direito e esquerdo, que tecnicamente é um apoio fantástico, o próprio SEBRAE, a FASB, a UNEB, as diversas associações que nós temos aqui de produtores e de criadores, porque nós fizemos um recorte muito especial no consórcio. Nós temos os colegiados temáticos, então, para cada secretaria pública, nós temos um colegiado. Então, temos o colegiado de secretários de agricultura e pecuária, o secretário, o colegiado de secretários de meio ambiente, o colegiado de secretários de assistência social, e para cada colegiado desse, nós temos um núcleo técnico que apoia as discussões e a construção de projetos. E esse núcleo técnico é formado por diversas entidades que se ligam ao tema. Então, nós temos as universidades, nós temos as ONGs, nós temos os órgãos públicos, as associações. Então, temos parceiros de ponta, de peso, de capacidade técnica, que são realmente o grande corpo técnico que o consórcio possui hoje, e tudo isso de forma voluntária, inclusive. Um esforço muito grande de discutir política regional e desenvolvimento territorial. Hoje, nós integramos alguns conselhos e alguns grupos de discussão, como o colegiado territorial do Oeste da Bahia, da bacia do Rio Corrente, integramos, inclusive, o comitê de bacias. Temos como parceiro o sindicato dos produtores rurais, e temos como parceiros ligados ao governo do Estado, as secretarias com quem temos trabalhos que estão sendo executados, como a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a Coordenação e Desenvolvimento Agrário, a CEPLAN, a CEINFRA, a Secretaria de Educação, a Federação de Consórcios da Bahia, a FEC Bahia. Então, hoje, de forma muito feliz, eu diria a você que nós temos um exército, um exército de parceiros, todos empenhados em discutir política territorial e desenvolvimento regional. Existe um exemplo de outros consórcios nessa modalidade, na região, no Estado da Bahia? A Bahia, hoje, é um Estado com um recorte, um destaque muito especial para a política de consórcios. Nós temos o Paraná como a vanguarda e uma excelência na política de consórcios. Nós, inclusive, fomos buscar no Paraná alguns modelos na época da construção do nosso consórcio aqui. Mas a Bahia tem, pelo governador do Estado, abraçar a causa e incentivar. Nós temos, hoje, cerca de 17 consórcios multifinalitários. No Estado. No Estado. No Estado atuando de forma muito intensiva com essas políticas e com essas ações. Vizinhos ao nosso território. Então, hoje, ontem, nós tivemos a visita de um consórcio irmão, de um consórcio vizinho, que foi o consórcio do Velho Chico, formado recentemente, formado neste ano. Sedeado em Ibotirama, não é isso? Não, sediado na Lapa. É Lapa? É. O consórcio passa a ter sede na Lapa. E, como é um consórcio muito recente, os parceiros e as secretarias de governo indicaram o nosso consórcio para apoiá-los e para orientá-los, o que nos deixa muito felizes. Que bom. Saber que podemos ser exemplo, que podemos orientar um consórcio vizinho, um consórcio irmão, nos deixa, realmente, muito felizes. Então, nós temos ligados, aqui na nossa região, o consórcio do Velho Chico, recém-criado, e o consórcio do Rio Corrente, que é um consórcio que já tem um pouco mais de tempo e que a sede é... Foi criada através da Amorvalle também, né? Da Amorvalle. Que é uma outra associação dos prefeitos da região. Exato. Érica, qual o impacto do CONCID no atendimento às demandas da população? O CONCID hoje trabalha em diversos temas. De forma muito prática, eu diria que dois dos nossos projetos chegam muito rápido à população do oeste da Bahia e podem ser perceptíveis, palpáveis. Um que é a questão da recuperação e manutenção de BEAS. BEAS que antigamente o DERBA realizava esse serviço, hoje o CONCID realiza e a gente consegue chegar de forma rápida e atender essa demanda, porque o Estado tem realmente um ritmo de funcionamento. Pode considerar que o CONCID substituiu o DERBA, já que o DERBA deixou de existir? Em algumas ações, sim. No Estado da Bahia, os consórcios passaram a ocupar um pouco desse espaço. As BEAS próximas às sedes, principalmente a sede do consórcio e do entorno, hoje esses consórcios são responsáveis pela recuperação e manutenção dessas BEAS em 17 territórios. Então, o braço de execução é mais rápido nesses aspectos. Como é que o consórcio atende à demanda, às reivindicações do prefeito? O prefeito de Riachão das Neves precisa de um determinado serviço. Já o prefeito de Angicá, vamos dizer assim, ele precisa do mesmo serviço. Como é que vocês administram esse atendimento aos municípios? O consórcio se reúne mensalmente com os prefeitos. As cadeiras pertencem realmente aos prefeitos. Então, nós realizamos minimamente uma assembleia de prefeitos todo mês para que as necessidades, as sugestões e as demandas sejam postas nessa assembleia de prefeito. Uma vez decididas quais os projetos ou quais as ações que o consórcio deve ter ligado a esta demanda da assembleia de prefeitos, são criados os projetos, são elaborados os projetos e se busca a viabilidade técnica e econômica para o atendimento disso. Nós procuramos trabalhar de maneira que todos os projetos atinjam o maior número possível de municípios, para que realmente as ações sejam regionais. Dificilmente nós atendemos a pedidos individuais, uma vez que o consórcio é um instrumento regional, a não ser que sejam casos específicos e urgentes, diante de uma urgência, de uma necessidade, todos os esforços acabam se voltando para aquela urgência ou para aquela necessidade. No caso das estradas, nós temos 11 BAs, né, sob a responsabilidade do CONCID. Isso é feito de acordo com o plano de trabalho, com o planejamento, que é inclusive compartilhado com a CINFRA e nós temos uma sequência de serviços a serem feitos, de maneira que possamos atender da melhor forma possível a manutenção desses trechos. recentemente tivemos uma dificuldade na execução de alguns trechos em virtude das chuvas, né. As chuvas no oeste da Bahia se prolongaram, ainda chove no oeste da Bahia e alguns serviços de estrada não podem ser feitos durante o período de chuva, o que atrasa um pouco o nosso calendário, né. Mas estamos tentando atender da forma mais rápida possível, assim, faz sol, a equipe se multiplica e se desdobra para fazer o atendimento naquele período. O consórcio dispõe de um corpo técnico para o atendimento? Sim, sim. Hoje o consórcio dispõe de um corpo técnico grande. A parceria com a Universidade Federal da Bahia ampliou o nosso braço técnico, né. É uma parceira fantástica que fica todo o meu agradecimento à reitora, à professora Irassema, né, que tem sido, assim, extremamente receptiva aos projetos e ao trabalho do consórcio. Nós temos os núcleos técnicos voltados para cada assunto, para cada tema que acaba nos municiando com as informações técnicas necessárias para a construção de todos os projetos e de todas as ações. E para cada projeto, um grupo, um coordenador de projeto e um responsável técnico para o controle das ações. Estamos apresentando o programa Encontro Marcado, falando hoje com a secretária executiva do Concílio, que é o consórcio intermunicipal do Oeste da Bahia. Vamos ao nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho.